Eu não posso me desesperar Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Mas eu não posso me desesperar Que nem tudo está perdido Pela pro meu santo destrezado Na gaveta esquecido que há de me ajudar Se pensar que pode me esnobar Que nem que a bumbá escorregar Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Eu não posso me desesperar Eu não posso me desesperar Que nem tudo está perdido Pela pro meu santo destrezado Na gaveta esquecido que há de me ajudar Se pensar que pode me esnobar Que nem que a bumbá escorregar Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Eu não sou mulher pra dividir Na minha cumbuca não vem nega Com a colher pra repartir Deixo essa mandinga no seu pé e tudo mais É pro inferno só pra mim é de sorrir Eu não sou mulher pra dividir Na minha cumbuca não vem nega Eu não sou mulher pra dividir Na minha cumbuca não vem nega Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Deixo essa mandinga no seu pé e tudo mais É pro inferno Que pra mim é de voltar Eu não sou mulher pra dividir Na minha cumbuca não vem nega Com a colher pra repartir Deixo essa mandinga no seu pé e tudo mais É pro inferno só pra mim é de sorrir Eu não sou mulher pra dividir Na minha cumbuca não vem nega Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Deixo essa mandinga no seu pé e tudo mais É pro inferno Que pra mim é de voltar Eu não posso me desesperar Que nem tudo está perdido Tá lá pro meu centro Despeisado na gaveta Esquecido que há de me ajudar Se pensar que pode me esnobar Que nem que a buva escorregar Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Deixo meu moreno bem carente Mesmo que eu fique doente Nunca vai me ver chorar Música 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 Música